Música Ministério da Educação, se muda estudantes e ir à escola filial Laysorulay, vai à escola secundária geral Centro-Kelikai. Ministério da Educação, se muda estudantes e ir à escola filial Laysorulay, vai à escola secundária geral Centro-Kelikai. Também durante o ano, o professor Naintolo-Diet, vai à escola referência. Professor Naintolo-Diet, vai à literatura portuguesa, economia e biologia, vai à literatura de estudantes e ir à ensino aprendizagem, também o professor Laysorulay. Tempo-Badak-Buka, para a encontro com conhecimento, o país de qualquer situação. Porque no dia, no dia ou não, o professor é a faculdade. Centro-Kelikai, vai à escola. Então, eu estou falando de como eu, eu estou falando de mim, eu estou comendo. 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 Então, a gente tem um tempo para que a gente tenha visitado a Laiçurulay. A gente tem que confirmar que os professores estão aqui. A classe paralela, não é uma classe. A gente tem que estabelecer a distância no centro. é escolhente estabelece my baby Harry Baba materie nem emackreia Anilatac materie neve exata a Anassi culturalha Soltanse muda Fali estudante de bafalia centro attitude na prenda con a persa Tonian Pesta Bretteman geru ináman si de O que contribui hoje é um professor e o tempo não é o que vai fazer. Não é o esforço, não é o que vai fazer. O esforço não é o que vai fazer. Não é o que vai fazer. A escola sempre tem que ser. Antes no Ministério da Educação, lá estende o professor contratado e o território nacional, há muito gringo nida recém. Não foi lá, mas o Ministério da Educação bloqueou a candidatura para o professor Cira, mas bem, e até este refere, o professor B. Cicatos Lima Magpassa, onde coloca o ensino primeiro, segundo ou terceiro ciclo, ensino básico. Emerenciana Martins Lamberto da Silva, GMN.